Bom dia família, cibiteiro do Nordeste oficial, tamo junto aí rapaziada, mais um videozinho top aí pra nossa coleção amigo cibiteiro do Brasil, o vídeo hoje aí é do nosso amigo aí Antônio Rabelo que é do Rio Grande do Norte, enviou o vídeo do seu cibite aí Pikachu cantando belga aí viu vocês vão acompanhar aí, merece o joinha de vocês, se você não for inscrito se inscreve deixe seu comentário também aqui abaixo, como também compartilha com o outro aí rapaziada dos nossos vídeos aí, beleza? E só lembrando também do nosso canal parceiro aí amigo Carrão Placas o homem das placas tops, ele que fez essas placas topadas aí pro nosso vídeo Popeye, beleza? Como também aí do nosso Instagram que tá aqui abaixo, tanto o canal parceiro, vou deixar o link como também o meu Instagram aqui abaixo, abraço aí amigo Antônio, é nóis mano! Tchau! Bom dia rapaziada, Pikachu ainda nas cantadinhas aí, bom dia aí pra geral aí galera Valeu galera, bom trabalho aí pra todos